Sejam muito bem-vindos, caros ouvintes, a mais uma emissão de Vulgar-te. O convidado desta semana é o rapper Verbal Chat. E por isso negadais represento, compromisso é com o guita. A membrasa criticou, mas chamei-lhe um pouco esperta, disse que estava errada, mas ela estava certo. Então, mas porquê que tu foste para a Esquadra Rir? Ah mano, olha, para já é porque um gajo era assim, mano. Já, a verdade é assim. Tá, mano, pois é assim, apareceram três carros, patrulhas cheios para três gajos, bro. A realidade é que eu às vezes até penso que é escusado. Pensei tão comigo, como é que se mudou revoltado. Dizem que é com love, ok? Eu desconheço esse lado. Há muitos anos lá na escura, limitando o público. Cada sombra do negócio, cash é triste, tudo tem um preço. Quando o bolso fica liso, quando carteira não tem peso. O mundo é tão grande, parece que bloqueou o meu pensamento. Se não soubesse que havia cana, até disse que vivia preso. Jogado todo o dia, por isso tento não ligar a tudo. Seria sempre jogado, baby, porque dinheiro já é sujo. Todos temos Gary Money, ver o amor entre o meu mundo. Quinze anos, tudo seguito para viver o suco. A rua ensinou-me a caminhar sem medo. Sem medo, sem medo, sem medo, sem medo. A rua ensinou-me a caminhar sem medo. Sem medo, sem medo, sem medo, sem medo. Por vezes eu pergunto como é que eu posso pensar no plano. Para além dessa situação, tens mais alguma história desses tempos? Então não, mano. Sério? Já, mano. Queres mais uma história? Já, manda ouvir. Então, bora aí. Bora aí. Prende tempos, procurámos, nem encontramos nada. Evolução, para mim, a gera só se for na estrada. Dois meses de ordenado, recebidos na banhada. Acaba a fuma numa noite, mas a próxima é na esquadra. É complicado, mas ainda tento melhorar. Porque eu vi que esta vida pouco mais pode dar. Futuro é cana, futuro é mortal, vai mudar. Se tens uma família, então tens a perder o mar. Sabes do que falo, é por isso que me escutas. Não gosto de nada móveis, porque eu odeio escutas. Não gosto de móveis, paisanas, fitas da rosa. Vejo racismo na polícia de segurança pública. Não há justiça no tribunal de Portugal. Não há consolo no território nacional. A cada um por si, e ninguém por nós. E ninguém para poder ouvir a tua voz. Eu ainda penso por aqui, qual é que é o mistério? Ela chama-se realidade, só brinca a sério. Só brinca a sério. Só brinca a sério. Só brinca a sério. Eu ainda penso por aqui, qual é que é o mistério? Ela chama-se realidade, só brinca a sério. Eu ainda penso por aqui, qual é que é o mistério? Ela chama-se realidade, só brinca a sério. Pagar contas não me dá fácil, não é sim parceiro. É uma triste realidade, troca em tudo por dinheiro. É que a mesma trabalhar... O próximo tema do álbum, Danny Wee, é uma das faixas que também causa impacto a quem a ouve. Um tema bem diferente daquilo que costumas gravar, certo? Já mano, isto é assim. Pá, em primeiro lugar quero explicar que isto é uma história, estás a ver mano? É baseado em fatos reais, ok? Mas é uma storytelling, ok? Sim. Eu queria deixar só isso meio explicado, certo? Pois é assim, quanto ao porquê. Ele deixa-me chegar. Uma homie, uma boy, não me vejo há tanto tempo. De uma vez que eu vi, deixa-me ver se me lembram. Estava eu, estava ele, duas damas em Setembro. Estava a festejar, porque ali ia ser pago em Dezembro. E há famosos putos da rua, não foi para mim ter medo. Fizemos o nosso jogo, mas isso nunca foi secreto. Só que a vida da rua, bro, não dura para sempre. E com um filho à porta, já também não segui vidente. Às vezes só precisamos de ver à nossa frente. Não dá para ficar indiferente, não me estou a lembrar mais. Curiosamente, passou o flash, ficou tudo branco de repente. Eu só me lembro de ver algo a brilhar, aumentar. Até parecia que se estava a aproximar. Já passou-lhe tanto tempo, o que será que está a passar? Lá estou eu outra vez, ele deve estar a chegar. Lá estou eu outra vez, ele deve estar a chegar. Agradeço a tua presença verbal chat no programa Divulgarte. Aos ouvintes podem ouvir, comprar e degustar o EP Música da Rua em www.verbalshatoficial.com Também neste site podem encontrar diversos videoclips instrumentais para compra. Brevemente, mais novidades com o lançamento do EP Máu Olhado. Verbal Chat, qual a mensagem que queres deixar para os ouvintes divulgarte aos teus ouvintes e para aqueles que ainda não ouviram a tua música.